Você assistiu a primeira parte desse vídeo dos nossos alunos? Pois é, essa é a continuação. Nós vamos continuar mostrando pra vocês como que foi o nosso trabalho durante o ano de 2020 com os nossos alunos. Antes, durante e depois. A maioria, pelo menos. Eu espero que vocês gostem, não deixem de acompanhar o nosso trabalho. Eu sou a Linha Campos Adestrador e você está no canal da Cão em Foco. Segue a vinheta! Partindo do pressuposto que todo mundo aqui adora uma fofura, vamos começar com a Tequila. Olha essa cachorrinha tão fofinha! Ela começou com apenas 3 meses. Você está vendo agora um vídeo quando ela era bem novinha, começando a fazer os comandos de obediência. A Tequila ainda está em treinamento conosco, agora já está bem maior. Nós utilizamos o cabresto com ela, não é uma focinheira, não é um enforcador, não machuca o cão. Ela foi treinada pra utilizar essa coleira simplesmente porque dá um pouquinho mais de controle pra família dela, já que ela é bem teimosinha. Mas a Tequila é uma doçura de cachorro, super brincalhão, super fofa, super boazinha. Gosta de todo mundo, adora cachorros, se dá bem com todos e não é reativa. Uma cachorrinha super inteligente, faz tudo e aprendeu muito rápido. E essa é a Amanda! Acredito eu que ela tenha mistura com papilom. Ela tem históricos de maus tratos, foi abandonada e resgatada pela família dela. Eu fiz um auxílio de treinamento nela rápido pra que eles pudessem controlar os cães que estavam querendo brigar para facilitar a vida da família dela. Não é uma doçura? Aprende tudo muito rápido. Uma cachorrinha muito inteligente. E boa de boca, viu gente? Vou te falar, ela era muito boa de boca. Gosto assim. E agora vamos falar da Hannah! Essa cachorrinha branquinha, coisa mais linda, uma vira latinha, que fez dois meses de obediência, coisa rápida, pra ajudar a família dela no manejo domiciliar. Outra cachorrinha que aprendeu super rápido tudo o que a gente propunha pra ela. Saudades! E agora vamos falar da Susan, uma vira latinha que eu treinei quando ela tinha apenas dois anos de vida. Hoje, ela retornou o treinamento com a gente com 10 anos. Revisei os comandos que ela já sabia. Olha só nesse vídeo aqui, cachorrinhas em clara, e agora a gente tá trabalhando reatividade a outros cães. Que é o comportamento que a família dela quer resolver. Nós estamos treinando ela ainda, e logo logo a gente vai conseguir. Ela já evoluiu bastante, inclusive. E agora nós vamos falar desse poderoso cachorro, o Zuki. Não sabemos a raça dele. Às vezes eu acho que ele é mestiço de Malinois com Border Collie. Não sei. Ele lembra os dois. Pode ser também mestiço com Pastor. Definitivamente não sabemos e ficamos tentando adivinhar. Esse cachorro imenso, ele é inseguro e reativo. Se ele se sentir desconfortável e a pessoa não respeitar o espaço dele, ele morde mesmo. Nós iniciamos o treinamento do Zuki, porque precisamos fazer um treinamento de obediência e controle com ele, já que ele é um cão mais agressivo. Ele não gosta de pessoas estranhas, não se dá bem com todos os cachorros, não. Se a pessoa não respeitar o espaço dele, ele morde, ele mostra os dentes. Inclusive, uma vez eu perdi o equilíbrio dentro da casa dele, logo no início que eu estava treinando, ele veio e quase mordeu meu rosto. Bem no início. Desde que ele tentou me morder, eu comecei a fazer o treinamento mais orientando a Emily, para que ela fizesse o treino com ele. No fim, deu super certo. O Zuki vem evoluindo cada vez mais, já obedece bastante. Ainda temos que trabalhar alguns pontos. Ele ainda está em treinamento. Estamos fazendo autocontrole na presença de outros cães. E ele passou a usar focinheira e cabresto. Não utilizamos em nenhum momento enforcador com o Zuki, porque não foi necessário. Utilizamos coleira e cabresto. E deu super certo. O Zuki responde muito bem. E ainda estamos treinando esse garotão. Brian, um pit monster. Lindo, maravilhoso, com esses olhos perfeitos. Nós fizemos treinamento de obediência dentro de casa com o Brian, quando ele tinha por volta dos 5 para 6 meses. Um cãozinho super sociável, brincalhão, aceita outros cães numa boa. Fez treinamento de autocontrole na porta, autocontrole com petiscos, senta, deita, fica aqui junto. E alguns comandos de show dog, como passa entre as pernas, pula, rola. E agora o pequeno gigante Július. Um doberman que começou o treinamento por volta dos 4 meses de idade. Só que teve que dar uma pausa, porque a família estava em reforma na casa. E a gente resolveu pausar e retomar esse ano aqui. Hoje ele está simplesmente imenso. A proposta é fazer o treino de obediência dentro e fora de casa. Nutelinha. A Nutella é uma pastor de Shetland. Super inteligente, motivada, animada, cheia de energia e também bem doazinha. Não costuma dar problemas de comportamento para a sua família. Estamos fazendo treino de obediência e show dog até então. Dentro de casa, nós vamos iniciar os treinos em breve na rua, para que ela se comporte bem do lado de fora também. Mas ela é uma graça. Sou apaixonada pela Nutella. A Aika é uma Border Collie que começou o treinamento bem novinha. Estou trabalhando junto com a família. A família dela são dois aposentados. E eu estou ajudando eles a controlarem melhor o comportamento da Aika. Já que o Border Collie é um cão super, super, super enérgico. A Aikinha está fazendo obediência e show dog dentro e fora de casa. No momento ainda estamos em treinamento. Já iniciamos os treinos na rua. E ela está indo super bem. Mas é super agitada, né? Como um bom Border Collie promete ser. Mas uma curiosidade para vocês. A família dela estava tão preocupada, referente à quantidade de energia dela, que colocaram ela na creche ainda muito novinha. E ela ficava tão tadinha. Ficava tão cansadinha, tão cansadinha. Que eu pedi para eles tirarem ela da creche, porque estava demais. Mas assim que ela se desenvolver um pouquinho mais, ela vai voltar para a creche com certeza. Se você está gostando do nosso trabalho, eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar o que você está achando, falar um pouquinho sobre o seu próprio cachorro e conhecer as nossas redes sociais. Lá no Instagram eu falo mais próximo de vocês. Então a gente tem uma convivência. Eu posto o dia a dia dos nossos alunos. Então acho que é bem legal vocês irem lá conhecer e seguir a gente. Pode continuar assistindo o vídeo agora. E agora vamos falar de fofura. A Hannah. Outra Hannah nesse vídeo. Uma Boston Terrier que começou o treinamento bem novinha e ainda estamos em treinamento. Trabalhamos o Place. Ela tem que ir para a caminha quando chega a visita. Quando tem qualquer coisa diferente, eles pedem para ela ir para a caminha. Estamos trabalhando também a reatividade dela. Ela é bem reativa com qualquer coisa que a família pega na mão. Nós estamos trabalhando isso. Barulhos altos também ela não sabe lidar. Então estamos aí trabalhando junto com a família para que ela consiga lidar com esses estímulos. E em breve nós vamos iniciar os treinos para a rua. Ainda não começamos. O treino foi todo dentro de casa. Mas ela é uma gracinha. Parece que veste terno, né? Cacau. A Cacau é uma vira latinha super, super inteligente. Uma cachorrinha muito simpática. Que gosta de todo mundo. Muito, muito carinhosa. Tem bastante carinho pela Cacau. Nós estamos fazendo treinamento de obediência. A Cacau, ela é bem afobada para passear. Ela é bem reativa também. Ela vê outros cachorros. Ela late. Se ela escuta barulho, ela late bastante também. Ela quer sair arrastando. Então nós estamos trabalhando comandos de obediência. E trabalhando essa reatividade dela aos poucos. Para que a família tenha um pouco mais de conforto para passear com ela. Mas ela é uma cachorrinha muito doce. Inclusive, a família dela possui um bebê muito lindo. A Manu. E elas se dão super bem. É uma graça. A Cacau tem super paciência com ela. É muito bonitinho de ver. E esse é o Thorin. Esse American Bulli muito lindo. Que tem um Instagram muito criativo. Nós fizemos uma consultoria online para a família deles. Afim de melhorar a possessividade pelas bolinhas. Ele era alucinado pelas bolinhas. Não queria largar. Ficava totalmente doido. Segundo a família dele. Ele melhorou nesse comportamento. Então eu fico feliz em ter ajudado. Inclusive, eles possuem também uma pincher. A Betty. E vocês tem alguma dúvida de quem é que manda nesse relacionamento? Dá uma olhada. Ai meu Deus. Eu não aguento. Uma vez pincher, sempre pincher. Né minha gente? Priscila. Essa vira-latinha linda. Toda rajada. Ela iniciou o treinamento de obediência. Nós fizemos treino com a solta dentro de casa. Fazendo toda a base da obediência. Mais alguns comandinhos de show dog. E iniciei o treinamento de obediência na rua. Ela foi adotada de uma feirinha de animais. E não sabemos se ela tem histórico de maus tratos. Mas ela é uma cachorrinha muito fofa. E bastante reativa. Essa é uma das dificuldades dela. Ela late pra qualquer coisa que se mexa. Porém, nada agressiva. Ela é bem boazinha mesmo. Bem bricalhona. Uma moleca. E finalizando o conteúdo dos alunos de 2020. Kira Makita Ino. A coisa mais linda do mundo, né? Parece um de porcelana esse cão. A Kira é uma cachorrinha insegura. Que perdeu todo o estágio de socialização. Assim como o Zuki. E muitos outros cães, né? Da pandemia. Cachorros que nasceram na época da pandemia. E perderam a socialização. Ela acabou ficando muito, muito insegura. Tem medo de sons altos, caminhões, pessoas. Só dela ver. Ela já quer sair correndo. Com outros cães, ela acaba reagindo. Mas é por insegurança. Se o cão se mover muito perto dela. Ouvir, ela não gosta. Se alguém tentar pôr a mão nela. Ela também não gosta. Então nós estamos trabalhando pra que esse limite dela melhore. O complicado de você lidar com um cão medroso. É que você não pode nem punir, nem forçar. Treinador que pune um cão que é medroso. Tá piorando a situação do cão. Porque se ele tem medo de determinado estímulo. Por exemplo, um caminhão. E quando passa o caminhão, ele se encolhe. Ele não quer te ouvir. Não quer te obedecer. Porque ele tá querendo se proteger. E você vai lá e pune. Você está associando o caminhão com algo pior ainda. O cachorro vai ficar mais assustado ainda. Então a gente tem que ir muito no tempo do cão. É um treinamento que demora mais. Então se você tem um cão inseguro. E quiser contratar um treinamento. Saiba que pode demorar. Porque a gente tem que respeitar o tempo do cão mesmo. Em que aos poucos. Dependendo do nível desse medo. É difícil de trabalhar. Porque é a auto-proteção do cão. Então você tem que ter paciência. Mas no geral a gente tá conseguindo evoluir a Kira. A gente respeita o tempo dela. Ela já está conseguindo caminhar na rua. Coisa que antes era muito difícil. Ela travava muito. Estamos utilizando o cabreço também. Pra dar um pouco mais de controle. Já que se trata de um cachorro forte e medroso. A gente tem que ter um pouco mais de controle. Senão fica difícil. Ela pode até sofrer um acidente por puxar a guia. Por causa de algum medo. Alguma coisa que aconteceu ali no momento. Então a gente tá conseguindo levá-la até o parque. Andar na avenida da casa dela. Que é movimentada. Melhoramos também as reações dela a outros cães. A gente tá fazendo uma aproximação bem gradativa. De vez em quando nós fazemos o treino junto com o Zuki. Já que elas são praticamente vizinhas. Fazemos o treino juntos. Pra acrescentar um cão ali. Pra friar a distração. Pra trabalhar muito o autocontrole da Kira. E até mesmo pra desenvolver a autoconfiança. Já que um outro cão caminhando do lado. Ela acaba andando melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último vídeo dos nossos alunos de 2020. Se você não assistiu o primeiro. Corre lá. Vai lá assistir. Estou mandando. É brincadeira. Só se você gostou. Aí você pode ir lá assistir o primeiro. Pra prestigiar os nossos alunos. Não é mesmo? Essa cachorrada tão inteligente. Que aprende tudo muito rápido. Não deixe de deixar a hashtag aqui. Cão em foco. Ou hashtag. Adestramento de cães. Tudo junto. Que você ajuda o Google a nos ranquear. Um grande beijo pra você. E muito obrigada por ter prestigiado o nosso trabalho até aqui. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.